Você vai começar baixando o molde que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Pule o vídeo pra que você não perca nenhuma informação. Assim que você imprimir o molde, confira se ele mede 3 por 3. Porque se ele tiver com essa medida certa, o seu molde estará no tamanho correto. Então, aqui eu já adiantei o que a gente vai precisar, algumas partes, e eu vou passar as medidas pra vocês. Nós vamos começar cortando um pedacinho de filó de armação. E ele mede 73 de comprimento por 20 de largura. Você vai precisar, pra parte do fundo, um tecido que seja maior do que o molde. Aqui, olha, eu já cortei meu molde, eu posicionei em cima, fiz a marcação e cortei. E aqui tem um sanduíche com tecido principal, tecido complementar, e no meio eu tenho a manta. Fiz um sanduíche, fiz a marcação em volta do molde, costurei e quiltei. Essa parte eu já adiantei. Pro projeto a gente também vai precisar de Vier. Essa parte aqui é a parte da lateral da nossa colomba. Nós vamos precisar no tecido principal, no tecido composto, na manta, e também no papel termocolante. Pode ser também entre a tela, daquela de colarim de camisa, ou TNT gramatura 100. Aqui eu tô usando o papel termocolante, aquele que tem uma película que quando você tira, ele tem aquele toque pegajoso. Nesse caso, eu preciso desse que seja pegajoso. E a medida que eu tenho, pra todas as partes da lateral, é de 76 por 9. Laterais, na parte do tecido complementar, eu já fui na manta, já estabilizei e fiz uma costura toda a volta. Na parte do tecido principal, eu também passei no termocolante e prendi a minha cianinha aqui, olha. E vou precisar também, olha, de duas faixinhas que eu fiz aqui, utilizando o retalho do mesmo tecido. Eu peguei dois pedacinhos de tecido, dois retalhos, na verdade, duas faixas. Uma medindo 3,5 por 76, e a outra medindo 2,5 por 76. Posicionei assim, olha, direito com direito, fui lá na máquina e fiz a costura de um lado. Aí, eu vou juntar, vou escorregar o meu tecido, vou juntar e também vou fazer aqui, olha, com um pé de máquina. Ele vai ficar assim, olha, esse tubinho, tá vendo? E por esse tubinho, a gente vai desvirar. Quando desvirar, ele vai ficar assim, olha, desse jeito. Vai ficar um pouquinho do tecido de trás aparecendo na frente, dando esse detalhe. Aqui, gente, é opcional essa faixinha. E aí, essas duas faixinhas aqui, depois que elas estiverem prontas, eu vou cortar cada uma medindo 36 cm. E em uma das pontas, eu vou colocar pra dentro assim, olha, dando esse acabamento. Você vai fazer aquele jeitinho que eu explico no canal. Quando você não tem o viés do fininho, você dá uma leve esticada no viés grosso, porque ele vai ficar mais delicado e vai dar um acabamento bonito. Eu vou fazer isso, porque eu vou precisar colocar esse viés mais delicado aqui em cima, na parte do topo do filó de armação. Agora, eu vou pegar o meu filó, vou dobrar ele no meio, vou igualar aqui, olha, viés com viés. Vai contar 5 cm a partir do seu viés pra baixo. E você vai fazer uma marcação aqui, olha. Essa marcação é onde eu vou colocar essas faixinhas que eu fiz. Se você não quiser fazer dessa faixa, você pode usar o recurso do viés. É só você posicionar o viés assim, olha. Você posiciona o viés aberto, faz uma costura de um lado e a outra do outro. Eu vou vir daqui do meu meio, daqui onde eu tenho o centro da junção aqui. Vou dar um dedo aqui, olha. Vou dar um espaço de um dedo na marcação que eu fiz. Vou abrir e vou fazer uma costura de um lado e do outro e prendendo a faixinha. Depois eu vou repetir do outro lado da mesma forma. E vai ficar assim, olha. Eu preciso ter essa abertura aqui no meio pra que dê certo. Agora, por essa abertura que eu deixei, nós vamos enfiar com a ajuda de um alfinete desses de segurança, uma fita daqui pra lá e daqui pra cá. E eu vou finalizar aqui, olha, com uma costura, deixando uma quantidade suficiente que dê pra eu amarrar aqui na frente. Depois que essa parte estiver pronta, nós vamos unir assim, olha. Direito com direito e vou fazer uma costura aqui e finalizar essa parte com o viés. Aqui eu já vou fazer aquele processo normal. Vou deixar meu viés aberto, porque a gente tem que ter o acabamento aqui na parte de cima, olha. Eu vou dobrar ele assim, eu vou abraçar, tá vendo? Olha, essa minha parte. Vou fazer uma costura aqui, vou virar e rebater. Não vou abrir aquela parte do viés, não. Vou fazer do jeitinho que a gente tá acostumado aqui no canal. Eu vou pegar essa parte aqui do meu tecido principal, que eu já prendi a minha cianinha. Vou posicionar direito com direito. Vou manter com o papel ainda no lugar. Fazer uma costura aqui, olha, a parte que é lateral, com o pé de máquina. Nem eu posso cortar os excessos de cianinha. Aí eu vou virar a minha parte do tecido principal pro lado direito. E o mesmo eu vou fazer com essa parte aqui. Eu vou deixá-la virada pelo lado direito. Aí agora o que eu vou fazer, olha. Eu vou encontrar costura com costura. E vou colocar uma sobre a outra, assim, olha. Desse jeito aqui, olha. Vou beijar uma com a outra. Ou seja, vai ficar direito com direito. Eu vou encaixar uma dentro da outra. Tá dando pra entender o que eu tô fazendo, olha? Acho que assim fica melhor de ver, ó. Não fica? Agora eu vou alfinetar tudo ou botar clips. E vou fazer uma costura de segurança, aprendendo a parte principal nessa parte da filó. É muito importante que você casar costura com costura pra ficar com bom acabamento. Aqui, olha, eu já tenho a parte de braxo com a parte da filó. Agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a parte principal com aquela que tem a manta. Vou colocar direito com direito aqui. Vou fechar. E depois eu vou encaixar ela nessa parte que tá pronta. E agora eu vou encaixar aqui costura com a costura. Direito com direito. Olha, eu vou embutir aqui todo mundo junto. Prender todo mundo junto aqui dentro. Ou seja, a filó está no meio desse bolo aqui. Vou alfinetar todo mundo junto. E agora eu dou a minha costura definitiva, né? Não vai ser mais uma costura de segurança. Essa é a costura com um teste de máquina toda a volta. Vou ter a parte do forro toda embutida, tá vendo? Olha, toda certinha aqui. Vou puxar a minha parte que tem o papel pra baixo. Se o seu for entre a tela, você vai juntar aqui e vai rebater uma costura aqui, olha, de segurança, prendendo as duas partes. Se for o TNT, ele precisa ser aplicado com cola, aquela cola em spray. Você vai seguir o mesmo processo. Agora, se for com esse termocolante, você vai fazer como eu estou fazendo agora. Vou tirar ele aqui. Vou arrancar essa película. E vou prendendo. À medida que eu for soltando, eu vou prendendo essa parte aqui na parte do forro, né? Da manta. Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas foi a forma que eu encontrei como opção quando não se tem entretela e quando se tem termocolante no ateliê. Porque eu precisava de algo pra dar estrutura na minha peça. Como ele é termocolante, se eu quiser ativar, eu vou lá no ferro ainda e dou uma passadinha. E depois eu faço a costura de segurança, prendendo essas duas partes. Então, o corpo da nossa colomba está pronto. Olha só. Eu tenho a parte de baixo com essa cianinha, que está embutida junto com a parte da filó. Já rebati minha costura aqui. E a parte de dentro também, olha, fica toda acabada. Tá vendo? Então, a gente tem acabamento bonito pelo lado de dentro, na parte da filó. Então, agora é só colocar essa parte do corpo, né? Das laterais e em cima do fundo. Geralmente, eu coloco a parte desenhadinha, que é o mesmo tecido que fica do lado de fora, pra parte de dentro. Vou começar aqui, olha, pelo lado avesso. Vou posicionar o meu viés direito com direito. Não vou abrir essa parte. Vou manter essa parte fechada e fazer a costura toda à volta. Agora que eu já tenho essa parte aqui, eu vou unir os piques com piques. Eu vou deixar a minha parte da emenda pra trás, pra ficar tudo num lugar só. E eu vou posicionar assim, olha, desse jeito aqui, olha. O meu direito, no caso, né? Com a parte interna. E vou unir pique com pique. Já está tudo posicionado. Agora eu vou vir na máquina e vou fazer uma costura prendendo. E depois eu vou rebater o viés do jeitinho que a gente já está acostumado. E aí, a nossa porta colomba pascal tá pronta. E aí, a minha parte.